Você machuca o meu coração Você machuca o meu coração Só me maltrata e me faz você Estou sozinho nessa solidão E você que nem quer saber Como posso me esquecer Se o seu cheiro está em mim Imagina todo o meu ser Por você me apaixonei A você me entreguei Você sobe o peito frio Por que você me ensina? Não me quer mais Nada disso é merecer Você lembrou minha paz Por que você me ensina? Não me quer mais Nada disso é merecer A saudade dói demais Porra, porra, porra Você machuca o meu coração Você machuca o meu coração Só me maltrata e me faz sofrer Estou sozinho nessa solidão E você que nem quer saber Você machuca o meu coração Toma uma prata e me faz sofrer Estou sozinho nessa solidão E você que nem quer saber Como posso me esquecer Como posso me esquecer Se o seu cheiro está em mim Esvadindo todo o meu ser Por você me apaixonei Por você me apaixonei A você me entreguei Você sobe o peito frio Por que você me ensina? Não me quer mais Nada disso é merecer Você lembrou minha paz Por que você me ensina? Não me quer mais Nada disso é merecer A saudade dói demais Por que você me ensina? Não me quer mais Nada disso é merecer A saudade dói demais Por que você me ensina? Porque você me ensina não me quer mais Nada disso é merecer A saudade dói demais Papai para, papai para, papai para Papai para, papai para Papai para Papai para, papai para, papai para Doujado a seguir errando O dia já pariou Meu vaqueiro, meu amor Venha tomar seu café Quero ter o seu amor Vem sentir o meu sabor Faz de mim sua mulher Vem, meu vaqueiro, vem ten tous à ponte A nossa cama Vem, meu vaqueiro, vem E tá doendo alguém dizendo que me ama Vem, meu vaqueiro, vem E botar sua força na sua cama Vem, meu vaqueiro, vem E tá doendo alguém dizendo que me ama Outro dia vem chegando, seus amigos estão chamando Dá-lhe logo seu cavalo que vai selando a caminhada E eu aqui fico esperando, tô caçando, tô rezando Pra você ser o campeão da vaquejada Vem, meu vaqueiro, vem E botar sua força na sua cama Vem, meu vaqueiro, vem E tá doendo alguém dizendo que me ama Vem, meu vaqueiro, vem E botar sua força na sua cama Vem, meu vaqueiro, vem E tá doendo alguém dizendo que me ama Paparupara 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 Como o belo é o chico da manhã E hoje meu vaqueiro apoiado E logo sinto o cheiro de orçadão E o calor do gado se derrando Paparupara 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 Campe Kolffara Paparupara 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 Tritador, meu nome dizem do que me ama Vem, meu vaqueiro, vem Pegou a sua força, nossa calma Vem, meu vaqueiro, vem Tritador, meu nome dizem do que me ama Outros dias eu tô chegando, seus amigos tão chandando Trai logo seu cavalo, que vai ser louco a caminhada Eu aqui fico esperando, tô passando, tô rezando Pra você ser o campeão da vatejada Vem, meu vaqueiro, vem Pegou a sua força, nossa calma Vem, meu vaqueiro, vem Tritador, meu nome dizem do que me ama Vem, meu vaqueiro, vem Pegou a sua força, nossa calma Vem, meu vaqueiro, vem Tritador, meu nome dizem do que me ama Já, você ninguém dizem do que me ama Agora, você tem você aqui Solidão me arrasa e me deixa Tirar a graça do meu peito Viver Sem sentido eu não quero viver em vão Com a corda e eu já baixo o coração Já não consigo dormir direito Arranca a salão do meu peito e me faz viver Pra ser feliz novamente quero só você Vem preencher o vazio desta solidão Vem dar um novo vestido pro meu coração Arranca a salão do meu peito e me faz viver Pra ser feliz novamente quero só você Vem preencher o vazio desta solidão Vem dar um novo vestido pro meu coração Vem amor Vem preencher o vazio desta solidão Vem preencher o vazio desta solidão Vem amor Vem amor Vem amor Passe em dois meus braços por favor A boca Como é triste que enganse em você aqui Solidão que arrasa me deixa Tirar a canção do meu peito Viver Se eu senti de novo eu quero viver não Como dói a saudade do coração Já não consigo não me direita Arrasa-se no meu peito e me faz viver Pra ser feliz novamente eu quero só você Sempre encher o vazio dessa solidão Vou dar um novo sentido pro meu coração Arrasa-se no meu peito e me faz viver Pra ser feliz novamente eu quero só você Sempre encher o vazio dessa solidão Vou dar um novo sentido pro meu coração Arrasa-se no meu coração Arrasa-se no meu coração Por favor Por favor Ah, venha por favor Pode pros meus cachos por favor Ah, venha por favor Pode pros meus cachos por favor Não, ah, venha por favor é minha solidão, porque amor e paixão, amor e emoção, não quero mais sofrer assim dessa maneira, estou, apaixonada dentro do meu pensamento, e você eu penso a todo poder, seu sorriso é uma estrela me seguindo, vou chorar, porque a dor é muito forte no meu coração, não arrepende desse mundo, não tem solução, só me lá me vai curar minha percepção, vou sofrer, vou chorar, mas sem você, não sei brincar, vou sofrer, vou chorar, mas sem você, não sei brincar, vou chorar, mas sem você, não sei brincar, Eu não consigo mais viver na solidão Eu te amo e posso amar com emoção Não quero mais só querer assim, dessa maneira Estou, abençoada dentro do meu fim, sabendo E você eu penso a todo momento O seu sorriso é uma estrela me seguindo Vou chorar, porque a dor é muito forte no meu coração Mas mais nesse mundo não tem solução Só o milagre vai curar minha percepção Vou sofrer, vou chorar, mas sem você não tem que ir Vou sofrer, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar